Principalmente as loiras. Morenas iluminadas não pegam muito a questão de partir de trás, mas as loiras usam muito essa nuca parecida, então a gente precisa colocar mechas, depositar mechas aqui atrás, tá? Peguei ali a linha de contorno e eu começo fazendo a divisão certa agora. Pode deitar a cabeça. Como que tu faz a divisão de uma loira? Eu não faço mil divisões, você pode dividir a parte de trás do topo, a parte central, né? Seguindo a parte lá da frente até a parte de trás, fazendo uma linha vertical. Ó, vocês estão vendo o pente que eu uso? Esse pente, ele facilita muito na hora de dividir. Só para eu começar lá. Ó, eu não vou deixar ela que nem a Maria Chiquinha, só estou mostrando para vocês. Aqui eu fiz uma divisão aqui atrás da cabeça dela. Vocês conseguem ver a linha? Ela está limpa. Não tem um cabelo que veio daqui, para este lado, isso não é linha limpa. Linha limpa é limpa. Eu não enxergo uma mecha atravessada no meio da cabeça. E isso vai facilitar na hora de aplicar. E na hora de escovar, e na hora de todos os processos. Ah, e tu divide em quantas mil vezes? Eu posso dividir em uma vez só, eu posso dividir em duas ou três vezes, eu posso dividir... Deita só um pouquinho para trás. Eu posso dividir em quatro vezes, mas gente, não faça muitas divisões. Isso só vai atrapalhar o processo. Tira grampo, bota grampo, demora para fazer a linha certa, linha limpa. Então, é bem importante vocês não se apegarem a detalhinhos, tá? E aqui eu vou fazer mais uma divisão, porque ela tem bastante cabelo, tá? Ficou limpo, ficou fácil. Não tem 50 mil grampos, tá tudo certo. Aqui eu vou fazer o mesmo processo de divisão, de linhas horizontais, para aplicar uma loira. Ou um retoque de raiz, lembrando vocês. Pode abaixar a cabeça. Como eu disse para vocês, aqui eu crio a linha de contorno, que é a linha que ela já possui. Tirei o cabelo aqui para fazer a mechinha. A partir daqui, dessa linha de transparência, eu começo a horizontal, na hora de fazer uma loira. Aí eu solto esse cabelinho, começo com linhas retas, linhas retas e finas. Quanto mais loira eu quiser deixar, mais quantidade de mechas divididas eu preciso fazer. Quanto mais discreto vai ser essa técnica, essa aplicação, menos quantidade, mais intervalos grossos de cabelo natural eu deixo. Tirei o cabelo natural eu deixo.